Nesta aula nós vamos tratar das modalidades de controle da administração e aí com bastante calma eu vou diferenciar um do outro e mostrar com questões a forma de identificá-los e distingui-los, o que é mais importante porque é o que vai ser exigido na sua prova. Vamos lá então? A aula na tela eu tenho aqui as modalidades, as classificações, melhor, gosto mais dessa palavra, as classificações de controle da administração e na última aula nós tratávamos ali da letra A, do controle interno, do controle externo, do social e do judicial, tá bem? Eu lembro até de uma perguntinha, caiu numa prova de polícia, que dizia assim, um aplicativo se convicidadão, que permite as pessoas formularem denúncias, sugerirem melhorias na administração pública, formular então dicas, apontamentos, etc. É uma modalidade de controle, aí tinha as alternativas. Claro, você sabe que é social. Professor, mas qual que era a pegadinha então? É que ele colocava controle digital. Não, não é digital. Digital é a solução. A forma de controle naquelas quatro categorias que nós temos é o controle social, né? A população, as pessoas, levando ao conhecimento da administração pública, problemas e também sugestões. Beleza? Então cuidado com isso que eu já vi cair uma perguntinha usando um aplicativo e tentando levar o candidato a erro. Falando, ah, aqui é uma questão tecnológica, TI, então controle virtual, controle tecnológico, controle... E aí colocava qualquer outra palavra. Não, gente. As categorias, as classificações estão aí. Interno, externo, social e judicial. Então se é por meio da população, seja qual for o dispositivo, né? Seja por carta, sinal de fumaça, o que seja. Se é a população que estarta, que deflagra, esse é um controle social. Beleza? Letra B. Controle de legalidade e controle de mérito. O que é essa diferença que é importante a gente tratar? No controle de legalidade eu tenho ali os aspectos legais, claro. Os aspectos de conformação do ato à lei. Mas o que é isso, professor? Eu vou olhar se o ato seguiu os requisitos da lei, se ele foi prolatado pela autoridade competente, se ele tem o objeto correto, a forma, tudo certinho. Eu vou olhar ali a roupa do ato administrativo. Se a sua formação está de acordo com os parâmetros legais vigentes. Por isso que a gente chama de controle de legalidade. Quando o policial, por exemplo, autua um condutor, se o auto de infração estiver certinho, contiver todos os requisitos, o artigo do CTB, a hora, a data, o local, todos aqueles requisitos, se tiver a assinatura do condutor ou a recusa a assinar. Se tiver tudo certo, ou ainda, quando a fiscalização for à distância, não é verdade? Como, por exemplo, por radar. Ou então, quando o policial autua, mas não para o condutor. Então, que ele coloque isso, que isso fique claro no ato administrativo. Vai, que esteja tudo de acordo com a legalidade. Então, nós falamos que esse ato está perfeitamente acabado, concluído, de acordo com a lei. Se, porventura, esse ato não atendeu à legalidade, então, o controle vai fiscalizar e corrigir esse aspecto do ato administrativo. O aspecto de adequação à lei, o aspecto da legalidade. E o mérito? O mérito aí já é a escolha política, a escolha administrativa. O porquê que aquele ato foi praticado? Isso é mérito. Nós estamos dizendo aqui da esfera de escolha da administração, da margem de liberdade que a administração tem para a prática do ato. Como, por exemplo, o Estado resolveu construir uma escola naquele bairro. Os motivos que levaram à construção daquela escola naquele bairro, naquele local, compõem o chamado mérito administrativo. E aqui, via de regra, o judiciário não entra. O judiciário faz o controle de legalidade. Mérito não. Mérito não. É claro que, com o decorrer dos anos, isso vem sendo discutido pela doutrina, mas agora, aqui, para concurso, o que você precisa saber é isso. Está bem que eu tenho um controle de legalidade e um controle de mérito. Mérito é o cerne, é o núcleo. É ali o recheio do bolo. A essência principal da escolha administrativa. E uma outra classificação leva em conta o momento da prática do ato. Olha aqui, o momento em que ele é praticado. E o momento em que o controle atua. O momento em que o controle atua. Está bem? Então, se o controle atua antes da prática do ato, ele é prévio ou preventivo. Está bom? Então, por exemplo, eu tenho aqui a compra de armas para a polícia, assinei o contrato, mas antes da entrega, antes da entrega desse armamento, surge uma notícia de que esse armamento, que essas pistolas, que essas munições, não funcionam. Ou disparam sozinhas, ou não funcionam, ou tem um defeito de fábrica. Logo, a administração não precisa esperar receber essas armas, essas munições, para tomar providências. É óbvio que não. Ela pode atuar antes. Ela pode atuar de forma preventiva. Então, o controle prévio é aquele preventivo, aquele que antecede aos efeitos materiais do ato. Está bom? Então, ele é feito de forma preventiva, antecipada. De igual modo, o controle pode ser concomitante durante a prática do ato administrativo. Por exemplo, numa escola em que há o fornecimento de comida, de merenda para as crianças, de merenda escolar. E aí, na execução do contrato, se verifica que alguns alimentos estão estragados. Outros não. Mas é durante a execução do contrato. Ou, por exemplo, no fornecimento de material de limpeza, se descobre um lote que está vencido. Isso se dá, esse controle, durante o fornecimento desses produtos. Então, o controle vai ser concomitante. Vai ser durante a prática do ato, a execução do contrato. E o subsequente significa depois, significa após. Portanto, ele vai ser corretivo. O ato foi feito, verificou-se ali uma ilegalidade, verificou-se ali uma necessidade de revogação por conveniência e oportunidade. Então, se corrige aquele problema. Beleza? Então, quanto ao momento, pode ser antes, prévio ou preventivo, durante, também chamado de concomitante, ou depois, subsequente ou corretivo. Beleza? Uma outra forma é o controle de ofício e provocado. De ofício é o contrário do provocado, claro. Senão, seria a mesma coisa, né? De ofício significa que a administração, por si só, ela mesma atua. Ela toma providências, mesmo que ninguém provoque, mesmo que ninguém fale nada. E o provocado? Eu lembro sempre do provocado com a imprensa, né? A imprensa chega e provoca. Provoca a administração dizendo, ó, tá errado aqui, ó, etc. Nós procuramos a administração, diz a imprensa. E, em nota, a administração disse que tomou conhecimento apenas hoje das irregularidades, mas que tomará todas as providências para sanar os problemas. Beleza? Isso é um controle provocado. A imprensa foi lá e provocou. O cidadão foi lá e provocou. O ministério público foi lá e provocou. Beleza? Chegou uma denúncia, chegou uma representação. Olha aí, né? Formas de controle quanto ao meio dele ser exercido. De ofício, administração por si só, ou provocado. Quando um terceiro vai lá e provoca, e cutuca a administração, vamos colocar assim, né? E nós temos ainda na letra E o controle hierárquico e o controle finalístico. Cuidado aqui. Cuidado aqui. Nós sabemos que a administração, na sua estrutura orgânica, ela é baseada na hierarquia. Não é? O chefe manda e os subalternos obedecem. É mais ou menos por aí. Claro, dentro da lei, dentro da Constituição. Mas há uma hierarquia. Você que está fazendo concurso com a polícia sabe que a polícia é baseada na hierarquia e na disciplina. Hierarquia e disciplina. Então, o controle hierárquico, ele é feito dentro da estrutura da administração de forma vertical. De forma vertical, tá bom? Como um pai que corrige o filho. Assim também a administração, em sua hierarquia, tem esse poder de controle. Na Polícia Rodoviária Federal, nós temos os órgãos de corrigedoria, assim também na PF, que fazem o controle hierárquico das condutas dos policiais. Mas, também os órgãos de controle interno fazem o controle hierárquico. Tudo bem, professor, isso eu já entendi. É baseado na hierarquia, é baseada na disciplina interna da administração e para corrigir e fiscalizar, ou fiscalizar e corrigir os seus atos. E o finalístico? O finalístico já diz tudo quanto à sua palavra, né? Ele se dá em relação à administração indireta, tá? Indireta quanto à direta. Então, por que que eu digo isso? Ora, se eu tenho no âmbito da administração indireta uma autarquia, por exemplo, o ministério supervisor dessa autarquia vai fazer um controle hierárquico? Não, não. Por quê? Porque a autarquia é filha criada. A autarquia é filha barbada, né? É filho barbado. A autarquia já é independente, assim, já tem a sua independência, não é verdade? Ela foi criada por lei específica e ela atua com autonomia, tecnicamente autonomia, tá bom? Eu falo assim para lembrar do filho, né? Do filho criado e tal. Mas ela tem uma autonomia, beleza? Então, o controle aqui vai ser finalístico, vai ser uma supervisão, igual o pai quanto ao filho crescido, quanto ao filho maior de idade. Ele já não tem aquela hierarquia, né? Porque o filho já saiu de casa, já tem as suas coisas, etc. Mas o pai está acompanhando a vida do filho. Está acompanhando se ele está indo bem, está acompanhando se ele está fazendo as coisas direito, se ele derrapa ali, o pai vai lá, dá um puxão de orelhas, é normal. Então, esse controle acaba sendo finalístico, acaba sendo finalístico, tá bom? E eu vou mostrar isso para vocês, já volto no slide novamente, mas eu trago aqui essa questão da autotutela para a tutela. É diferente. Na autotutela, a administração se baseia em critérios de hierarquia e de subordinação. Tudo bem? Ela é vertical e, portanto, plena e ilimitada. Na tutela não há hierarquia. Não há, porque o controle é finalístico. Então, quando você ouvir falar de tutela, você está lembrando que aqui não há uma hierarquia. Tá bom? Por quê? Como eu disse, vamos tomar, por exemplo, o INSS. Ele tem autonomia em relação ao Ministério da Previdência. Não é? Ele tem autonomia. Então, o controle aqui, ele é finalístico. Também chamado de vinculação ou controle ministerial. E, portanto, restrito e limitado às hipóteses legais. Cuidado, então, com essa diferença entre autotutela e tutela, pessoal. Eu mostro isso melhor nesse slide, quando eu falo do controle administrativo, que o controle interno é fundamentado na autotutela, é uma prerrogativa da administração de fiscalizar e corrigir a própria atuação por critérios de legalidade e de mérito. Tá bem? A administração pode pensar, ah, esse ato aqui não me interessa mais. Então, é um aspecto de conveniência e oportunidade. Conveniência e oportunidade são as duas palavrinhas do mérito administrativo. Vou deixar para fazer esse concurso ano que vem. Isso é controle de mérito, tá bem? Isso é critério de mérito, conveniência e oportunidade. O que eu falava no slide anterior é essa diferença entre a autotutela e a tutela. Porque a autotutela é baseada na hierarquia. Eu sempre brinco com os meus alunos e me perdoem a brincadeira. Eu dou o exemplo do casamento, né? O casamento é baseado na autotutela da esposa. Na verdade, aqui em casa é assim. É baseado na hierarquia. A esposa fala e eu obedeço, né? Brincadeira, eu amo você. Tá bom? Então, autotutela e hierarquia. Já na tutela ou supervisão, não há uma hierarquia. Porque essas entidades são como filhas criadas, como filhos criados, que têm autonomia. E, portanto, a tutela ou supervisão exige disposição de lei. Exige que uma lei fale como ela se dará. Beleza? Então, mais uma vez, eu mostro aqui e insisto em você compreender essa diferença entre autotutela e tutela. Então, por exemplo, em relação à segurança pública, quando o Ministério da Segurança Pública, por exemplo, pode haver uma mudança de nomes, mas o Ministério correspondente determina a PF ou a PRF que atue na Amazônia e que, né, verifique a atuação dos seus policiais lá nessas bases operacionais, nessas delegacias. Isso é autotutela ou tutela? Bom, vejamos. A existência desses órgãos, né, eles integram a administração direta. Tanto o Departamento de Polícia Rodoviária Federal quanto o Departamento de Polícia Federal são órgãos da administração direta que estão na estrutura hierárquica do Ministério correspondente. Então, portanto, eu tenho um exercício baseado em hierarquia, em subordinação. Logo, estou falando da autotutela. Autotutela. Beleza? Agora, imagine, por exemplo, que o Ministério correspondente fiscalize ali, né, faça ali uma supervisão, uma supervisão no Banco do Brasil ou na Caixa Econômica Federal ou no Banco Central do Brasil, né. E aí? E aí o que nós temos, pessoal? Nós temos um controle finalístico, um controle que não é baseado na hierarquia, que, portanto, é restrito e limitado às hipóteses legais. Logo, eu estou falando da tutela. Tito isso, eu volto aqui para a nossa letra F, sobre as classificações e modalidades. Aqui eu gosto mais da palavra modalidades de controle. Nós temos o controle administrativo, feito pela própria administração. O controle legislativo, tá bem? Como, por exemplo, quando se convoca um ministro para dar explicações. Isso é uma forma de controle legislativo. Que, né, tem o apoio do Tribunal de Contas ou dos Tribunais de Contas, que são órgãos auxiliares do legislativo. Não é verdade? Os Tribunais de Contas têm previsão na Constituição Federal e analisam vários aspectos do ato administrativo, sobre a forma de economia, a contabilidade, né, a regular aplicação dos recursos públicos. Inclusive, os Tribunais de Contas, eles podem imputar débitos e aplicar multas. E, nesses casos, essas decisões têm a natureza de título executivo extrajudicial. Então, o Tribunal de Contas, ele também exerce ali uma função decisória com relação às contas. A gente vai ver especificamente sobre os TC's. E a última forma ali é o controle judicial, baseado principalmente no artigo 5º, inciso 35, da Constituição Federal. Artigo 5º, inciso 35, que diz A lei não excluirá do judiciário lesão ou ameaça a direito. Tá bem? É importante que você compreenda essas formas de controle para, a partir daí, entender melhor o conteúdo e acertar as questões. Eu coloco um ponto, já foi cobrado em concurso policial pela VUNESP, e diz assim O controle jurisdicional dos atos administrativos pode recair sobre ambos os atos, sobre atos vinculados e atos discricionários. Lembra, eu falei, os dois podem ser objeto de controle judicial. O que muda, o que muda é o que o judiciário, a forma como o judiciário vai analisá-los. Mas ambos estão sujeitos a controle. O que difere um do outro é que o ato vinculado não tem margem de liberdade. Por exemplo, o cidadão, ele pede lá um alvará, uma licença. Se ele cumpriu os requisitos, a administração deve dar o alvará a licença para ele. E no discricionário, a margem de liberdade, ela existe, ela é maior. No vinculado, a escolha está na lei. No discricionário, a escolha pertence à administração. Então, aprenda essa essência das coisas que fica tudo mais fácil a partir daí. Porque não cabe ao judiciário esse juízo de oportunidade e conveniência, esse controle desses dois elementos. Sobretudo quando os atos administrativos são razoáveis, são proporcionais, são motivados e exercidos dentro dos parâmetros legais. Aí o judiciário não deve entrar. Tá bem? O judiciário não deve entrar. Professor, mas eu vi assim, assim, em tal lugar. Aí a gente vai falar do chamado ativismo judicial, que é bastante criticado na doutrina. Mas para o concurso, pelo menos, nós não estamos aqui discutindo teses, para o concurso, lembra, ambos os atos vinculados e discricionários estão sujeitos ao controle judicial. Podem ser analisados pelo poder judiciário. Mas, ao judiciário, não cabe tocar o mérito administrativo. Ao judiciário, em regra, não cabe analisar o mérito, a conveniência e oportunidade. Beleza, pessoal? E com isso nós concluímos mais este bloco. Mas fique tranquilo, nós teremos um bloquinho exclusivo dedicado à resolução de questões. Não saia daí! E com isso nós teremos um bloquinho exclusivo de questões 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 Obrigado.